Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é DaveGames, trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez aqui galera Tô trazendo um novo vídeo aqui pro meu canal, depois de duas semanas, velho Agora eu vou explicar porque eu fiquei duas semanas sem vídeo Cara, eu tava doidinho procurando um gravador bom, que tem uma tela boa pro meu celular Porque o gravador que eu tinha, quando eu fazia o vídeo, ele... a minha voz saia mais um tempo diferente Tipo, tava atrasada a parte que eu tô falando no Minecraft, tava bugando E aí eu achei, eu peguei o Mobizen temporário e eu tava procurando um gravador bom aí Eu procurei o AZ Screen galera, eu fui instalar, fui tentar dar um teste nele Cara, a tela ficou pequenininha, eu configurei, fiz tudo, mas a tela não aguentava maior a tela do meu AZ Screen Então, eu tô com o Mobizen aqui, normal, comum Então, vamos começar logo o vídeo, vamos deixar de blá Eu vou mostrar aqui o jogo pra vocês como ele é Vamos colocar isso, vou baixar um pouco Um barulho, tentando aqui o jogo É igual, é um patch de Playstation 2 pra emulador PPS e SPP É, cronosplay, é Youtube galera, chega no vídeo, o pessoal do Youtube tá fazendo vídeo também É, cronosplay, chegou agora a mensagem Vocês viram né galera, sou inscrito também, né Depois eu vou dar um like no vídeo dele lá Então vamos lá começar o vídeo aqui Aqui tem o vídeo de Brasileiros, ó Aqui tem todas as seleções também Tem Libertadores Tem aqui o Brasileirão Série B Um time também que estão Estão bem muito conhecidos como Inter E Herense, Goiás, Paixão Dulce, Tatuja, CRB e Nau Então, aqui a Série A Também tem muitos bons aí Tem a Chape aqui Será que a Chape tá um mineiro de cada? Não sei não Então vou ver aqui, acho que é a Chape desse ano né Tem jogadores novos né Então, deixa eu ver aqui Vou pegar aqui um time não tão grande assim né Não, vou pegar um time grande né cara Vou pegar o Borussia Contra um time da UE Paris Saint Germain Pronto, agora sim Vou botar aqui 5 minutos né Pra não perder muito tempo 10 minutos cada jogo Normal, tá bom E vamos começar Tá aí galera, tá aí pra vocês baixarem Vou botar o link na descrição né Porque esse jogo Cara Tem músicas boas Tem narração boa Tá tudo bom aqui nesse jogo Vocês Tem que baixar ele Se vocês não conseguirem entrar no link Aí tá aí Vou deixar meu erro Deixa meu moleque Vai ser bem simples de baixar Então começou aqui o jogo Deixa eu botar aqui Então tá aqui Vou pegar a narração Aí que ele é Machado Marrando E como vocês escolher Calvo e Moeno também Lá em audioma Dá uma bugadinha aqui Que eu tô gravando e jogando ao mesmo tempo Então não é o jogo Não se preocupe Deixa eu ver Aqui Até que esse jogo É muito bom gravando né Pelo menos ele não buga até Agora vejam aí Experimenta o jogo Fica até em silêncio Pra não atrapalhar Se vocês quiserem ouvir Se é igual o Pichester Nossa Isso é uma bolita Troca a bola Mano não tem ninguém ali Véi Nossa Não tem ninguém ali Vai pegar a Machado aí Tá vendo Cara Tô africado aqui Já vou levar um gol Sai ninguém em cima não Cara Ele veio um gol Peraí cara Deixa eu botar aqui Um aeroníno aqui Pra ir mais rápido Que tá tão Desagradável Esse bug Pra ver se dá pra ir mais rápido agora Melhorou Melhorou a velocidade Dá pra fazer um gol né Pera lá Cara Eu sou muito ruim Jogando num emulador Eu sou mais No Playstation 2 Cara O Playstation 2 é mais fácil Vou comprar até um controle Pra eu ficar aqui Pega Caraca Mano Isso é uma cagada Dos tempos Quando eu tô tentando Estar o gol O goleiro tem que aparecer Mano O goleiro tem que aparecer Essa luz agora Galera Vamos chegar ao rumo Dos redes espíritos Galera Eu estou torcendo pra vocês Muito obrigado Pelo 123 espíritos Graças a vocês A gente tem chegado A esse vídeo Então rumo aos 12 O resto de 12 espíritos Foram lá Galera Restem dois espíritos Aí nos comentários Me desce Restem Uns inscritos Aí Vou ajudar o canal De qualquer pessoa Então bota aí Nos comentários Se inscreva no canal Primeiro É isso aí Bota aí nos comentários Sou inscrito Hashtag 200 E eu entrarei no seu canal E se inscreverei Escreverei Escreverei Tá errado cara Tô nervoso aqui O goleiro Não estraga Meu momento Cara Nossa Já tá em 40 minutos Isso é 5 minutos Ou é 2 minutos Até que passou 5 minutos Aqui no Mobizen Que droga Cara Os caras não tão indo pra cima Eu tô clicando No botão de ir pra cima Os caras não vêm Que isso Nossa Não Cara 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 eu vou ter aqui Pro vídeo Mas já tô fazendo gol Meu Deus Cara eu só Eu errei Porque eu comecei o vídeo Mas eu comecei ganhando Aqui Eu tive que ir pra esse time Mesmo aqui Cara eu voltei aqui Pro vídeo De novo O jogo já tá terminando Eu tô aqui Com a confusão Aqui Esse jogo é muito legal Cara Sabe o que eu tô Tô ganhando Eu fiz um gol Sem querer Eu tava indo pra área O goleiro Foi sair do gol Eu dei um carrinho No goleiro A bola entrou Depois eu vou ver Nos melhores momentos Mas os melhores momentos Tão travando Então bora Logo pro jogo Bora fazer mais um gol Sem querer Cara Às vezes isso acontece Eu vou tocar com o goleiro Aí você vai A bola Se atrapalha Tu dá um carrinho A bola vai E entra Olha Eu vou fazer outra fase Bora lá Eu jogo com calma O David Games Tava tão quente Aqui tem futebol Aqui Eu jogo com calma Eu tô indo Lá vai o segundo Lá vai o segundo Caraca Mano O cara me derrubou Por isso que a bola Foi meio ruim Não mano Não era assim Que eu queria fazer Bora Bora voltar pro jogo Bora voltar Eu tive um jogo Eu pausei o vídeo Por uma hora Eu tive um jogo Da volta E o jogo O jogo lá na Barcelona E agora Agora tô jogando Barcelona Joguei em casa No primeiro jogo E agora tô jogando fora O jogo lá Na casa do Barcelona Foi 0x0 Esse aqui tá sendo 1x0 Por enquanto Tava querendo gravar Até pra lá Mas eu fazia um jogo Então bora lá pro vídeo Nossa Eu saí com o bolo Eu tava Caraca É estressante Verdade Né cara É melhor treinar Mais um pouquinho Aqui no celular Porque eu sou muito acostumado Com o controle Aí vem o segundo Até dá pra chutar Vem o segundo O cara Eu vou serra isso aqui Pô sei lá Velho Não Grande bebê Errou Vai pegar Não cara Vocês são muito únicos Pena que na vida real Ainda bem que você na vida real Não sou assim mano Na vida real Vocês jogam aqui só Vambora Eu peguei o Arsenal Cara Porque Barcelona É Só escolho Barcelona Que eu vou fazer um chute Não Eu não vou tratar O Barcelona No principal Vou tratar um monte de time Também Finalmente Não estou jogando com o Aça Vambora Sai daqui Bola 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 Ah mano Só porque eu tô gravando Isso acontece Caraca Não quero nem ver Porque eu já tô estressado Já Imagina olhando esse vídeo Olha lá Esse jogo com certeza Merece um gostei Galera Merece um like Principalmente Quando vocês estiverem jogando ele Nossa Eles quase que empatavam Mano Neymar Mano Olha o gráfico Até que o rosto Os personagens são muito parecidos Mano Muito bom O rosto É um gráfico muito legal No Station 2 É uma época boa Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Eles Não velho Mentira Ah Cole Mano Tem que ser Neymar mesmo Fazer esse gol Se continuar assim Vamos levar pros pênaltis Mano É Bora levar pros pênaltis Esse jogo Né Eu não tenho que dar uns pênaltis Pernalidades Nossa Nossa Não Não Cara Isso é brincadeira Bora Pernalidades Cara Começou as cobranças de pênaltis Já vou começar Nossa Cara Eu comecei com o Barcelona Eu comecei sem querer com o Barcelona Melhor é lá Deixa eu ajeitar aqui Bora lá Agora sim Tô com o Arsenal Cara O meu amigo errou Ele era pra ter acertado Não Não Caraca Mano Ele errou Agora Foi o carinha que soltou automático Né O carinha não sabia Agora fui eu Cara Eu sou muito péssimo dos pênaltis Ah vai eu Caramba Começou Ah cara Eles acertaram Ó Eles tão bem né Eles tão bem né Agora eu tenho que acertar também esse pênalti Se eu errar Tá bom Acertou Um a um Passamos em cinco Bolinha cheia Eles precisam errar esse pênalti Messi Ah Messi é impossível errar Eu disse que Messi é impossível errar Jett não defende nada Olha aí No meio Sancho Cara Só faz o gol no meio Olha Alex Sancho Jogando com o restinho dele Mas é legal Ah Que ganha Bateu Quase que ele defendia 3x3 Tá empatado Calma Tem calma Não posso comemorar cedo não Não Cara ele acertou no L Como é que eu levo uma vergonha dessa Eu até agora não acertei nem tanto Cara Eu pensava que ele ia defender no meio Eu levei até um susto Nem preciso Vai 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 Esses caras só secam nesse lado mano Desse jeito não vai terminar nunca esse jogo Não Só porque eu falei isso daqui a pouco eu perco Quer ver Ah não Não perdi não Isso só foi uma pura sorte Cara As cobranças de pênaltis são sempre mais quentes do que você pode imaginar Ah cara Ele só acerta desse lado Ah já tô sendo meio trapaceado aqui mano Precisa fazer um gol de qualquer jeito Ah Eu também posso Eu também posso Não é só vocês não Bora ver Agora Bora ver se ele vai Ah Eles foram fazer isso de novo E eu ainda fui pelo lado certo Eu sabia Se eu acertar essa Estamos campeões Somos campeões Acaba agora Acaba agora Por favor Acabou Somos campeões É isso aí É nóis Olha o braço do cara aparecendo Meu Deus Olha onde o braço tá mano Caraca Nossa Seis Sete a seis O jogo futuro acernal A vitória é nossa galera Somos campeões E se você gostou do vídeo E gostou do jogo Baixe e deixe o like Aqui nesse vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva-se Pra ajudar muito Isso É o que me deixa feliz Estamos com 123 inscritos Vamos chegar para uns 130 E Hashtag 200 aí galera Então Esse foi o vídeo Falou É nóis E fui Até a próxima galera